Segundo o filho do dono do veículo, o caminhão foi encontrado em São João da Boa Vista, cidade que fica no interior de São Paulo. A polícia militar entrou em contato com o dono do caminhão, informando que ele estava abandonado em uma estrada vicinal que liga a São João, a Vargem Grande do Sul. O veículo foi removido do local. Ainda segundo a polícia militar, o caminhão com placas de Eloy Mendes estava sem bateria, motor de arranque, alternador, bomba do pistão, som e também com um dos faróis danificados. O caminhão foi furtado de uma fazenda às margens da MG 167. O motorista deixou o veículo na fazenda e no dia seguinte, quando voltou para trabalhar, percebeu que ele já não estava mais lá. Ainda segundo informações dos policiais, os criminosos ligaram pedindo resgate no valor de mil reais que deveria ser feito via Pix. Caso contrário, eles queimariam o caminhão.